Ele vai acordar. Aposto que ele não vai ter mais dentes na boca, mas vai ter juízo na cabeça. Você é um fracasso, não é? Eu juro que quero ouvir o que você tem a dizer. Você perdeu o controle, Alf. Será? Todo mundo sabe disso. Como é que é? Passou dos limites. Limites? Eles pegaram o meu filho! Ai, Thomas Shelby. Nunca dê poder para um ambicioso. Eu não avisei? Hum? Nunca dê poder para um ambicioso. Seus irmãos chegaram, junto com um homem que se apresentou como um judeu andarilho. Eu ouvi falar muito, muito mal do seu pessoal lá de Birmingham. Você não é o rapaz que atirou no beriquinho. Foi você que atirou no beriquinho. Foi você. Já chega! O senhor Sabine usa a força da polícia o tempo todo. Por isso ele está ganhando a guerra em Londres. E você está perdendo. Você lutou na guerra? Você perdeu! Quase. Porra, eu quase consegui! A guerra só acaba quando chegou ao fim. Eles são a porra da máfia ao fim. Sabia disso? Você sabia o que eles iriam fazer antes de fazerem? Já sei o que você quer. Você batizou ela. Nós batizamos sim. Com o nome do inimigo. Isso mesmo. Quer saber o nome que temos pra ele? Qual o nome? Tu, Michel? Pelo amor de Deus. Eu espero que você poupe meu cachorro. Inteligência é uma coisa muito valiosa, não é amigo? Normalmente a inteligência chega tarde demais. Está armado. Não seja porra. A única coisa que eu trouxe comigo foi a porra de um câncer. Só escreve paz. E guerra contra os ciganos também. Eu não quero que ele me poupe por causa de uma porra de pacto de paz. Meu irmão morreu! Eu quero que ele reconheça que essa raiva toda não tem justificativa. Eu quero que ele reconheça que quem vive pela espada morre pela espada. Bom, a pergunta é, Alfie, de que lado você está? Vamos imaginar que eu atirei você agora no meio da sua cara. De que lado você está? Meu amigo, pra nada disso, garoto meu. Eu não quero criar meus filhos em um mundo em que um amigo faz uma pergunta dessas, não é? Uma vez na guerra, eu praticamente preguei um italiano numa cruz igual Jesus. Que você acredita que tem o poder o bastante para invocar um judeu? Então não me venha aqui pra sentar na minha cadeira e me dizer que eu estou perdendo a guerra para um italiano de merda. Eu tive um sonho recorrente. Eu vi você num campo com um cavalo negro. E você me dizia adeus. E aí, pega. A verdade, tome, é que você vai morrer já, já. E os seus passarinhos vão picar os seus olhos azuis, não é? E as grálias vão roubar o seu ouro e as suas medalhas. E logo, logo vai parecer que você nunca existiu, meu amigo. Tem uma guerra acontecendo lá fora, entre grandes e pequenos. Os grandes vão foder os pequenos. Apenas Sabines e Solomons são maiores que nós. Um amigo meu me disse que os grandes ganham dos pequenos. Os grandes derrubam os pequenos. Então achei alguém maior que vocês. Esse homem aqui vai matar por você. Mesmo assim, fica ao lado de Deus. Eu já te falei, Alf, que eu te mataria ou por negócios ou por vingança. E daí que eles levaram seu filho, hein? Pegaram seu filho? Que limite é esse que você acha que eu passei? Toma, Shelby. Tem sangue na minha mão. Ah, nas minhas também. Então isso é só uma vingança, não é, Tom? É. Ah, está bem. Sabe quem eu sou? Sabe o que eu faço? Quantos pais, hein? Quantos filhos, hein? Você não mutilou, matou, assassinou e destroçou-os. Sendo imocente ou culpado, você vai direto para o inferno igual a mim. Você fica aí parado. Vamos lá, Tom. Olha, você tem um bom motivo para puxar o gatilho. Você fica me julgando. Fica aí e me diz que eu passei de um tal de limite de merda. Anda logo com isso, porra. Você está parecendo uma menininha que quer que eu atire por você. Se você puxar esse gatilho, Tomy, se você puxar esse gatilho, faça por um motivo honravel. Como um homem de honra, Tomy. E não como um civil de merda que não entende que o mundo é podre, meu amigo. O que você está fazendo? Por que você não pede cada grama de ouro e cada barril de rum e compra um pouco de tempo para você? Eu preciso comprar tempo para mim. Eu não fiz por mal. Eu preciso comprar tempo para mim. Legenda Adriana Zanotto